Como é que foi o processo para chegar no Cruzeiro? Foi, foi... Foi, 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 foi... Eu nunca fui tão esmiuçado na vida, mas isso também me deu a garantia de quem estava do outro lado. Que sabem o que estão a fazer, sabem o caminho que estão a percorrer e a forma como eu fui entrevistado, ou esmiuçado, ou ouvido, eu, cada vez que isso acontecia, eu sentia que estão a fazer o trabalho de casa bem feito. E eu penso dessa forma também. Se eu fosse um... Não quero ser nunca, agora, presidente ou diretor esportivo, não penso ser isso, mas nunca sei, não é? Mas eu, se estivesse do outro lado, fazia igual. Porque um treinador é uma peça muito importante numa dinâmica de um clube. E eu não poderia escolher um treinador sem essa... esse conforto de esmiuçar e perceber o seu caráter, a sua personalidade, como joga, como trabalha, como treina, a sua ideia de jogo e de treino. E isso demora muito tempo. E foi um processo que demorou algum tempo, mas eu, a partir do primeiro minuto que soube do possível interesse, fiquei muito entusiasmado. E senti um conhecimento e uma capacidade muito acima da mente. Quando tu tens confiança naquilo que fazes e naquilo que trabalhas, também não podes ter problemas em ser entrevistado e ser colocado à prova. Portanto, eu gostei dessa forma e desse processo de seleção. tchau, 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 tchau. Obrigado.